Oi gente, tudo bem? E eu assim, puxando os cabelos. Gente, agora eu quero fazer uma oração com vocês, tá? Vou esperar o pessoal entrar pra gente fazer uma oração. Gente, tô tão feliz com as coisas que vêm acontecendo na minha vida, sabe? E por mais difícil que seja, a gente precisa observar que Deus, Ele nos bota em alguns rumos que muitas vezes... Não é o que a gente queria, mas é o necessário. Vamos fazer a nossa oração, então? Vou pedir pra vocês pegarem um copo de água que eu já vou beber. Eu não sei, porque eu entro na live e começo a ter CD. CD, CD. Gente, eu tenho tanta fofoca pra contar pra vocês, mas não posso abrir meu binho. Eu não posso abrir meu binho, não posso contar nada. Ai, que triste, gente. Mas eu vou contando. Nada de previsões. E o que eu tava fazendo o que? Era que o quê? É um... Estreptease? Gente, meu Deus. Sabe por que minha boca tá assim, gente? Porque eu passei uma pomada, e aí ela tá toda cheia de banha. Eu passei uma pomada, que inclusive é uma pomada de nenê, pra ver se sai. E vocês veem, sabe o que aconteceu? Eu tô muito inchada da gravidez, né? E aí minha boca tá mais inchada. Parece que tu tá me perguntando se eu fiz botox. Não fiz, gente. É gordura mesmo, né? Vamos fazer a nossa oração. Cuida pra não cair ali, filhinho. Tá bem, sim, natural. Vamos ver. Estou aqui no hospital. Vamos ver. Minha gravidez. Ô, meu Deus, guria. O que que tá acontecendo, Tati? Vamos orar por essa tua gestação. Vamos ver. Vamos lá. Fecha os teus olhos, tá? Boa noite. Recebi as minhas respostas. Opa, tirei o filtro. Deixa eu só ajeitar esse filtro, gente. Sem filtro não dá, né? Por favor. Por favor, meu Deus. Sem mim, porque não tem como ajeitar aqui. Vamos lá. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus. Pai amado. Pai de misericórdia. Sem glória, sem glória. Espírito Santo de Deus. Sem glória, sem glória. Espírito Santo de Deus, nos guarde de todo mal. De toda maldade. Senhor, abençoa essa mamãe que está lá no hospital com a sua filha ou com o seu filho que está gestante. Guarda essa pessoa, Senhor. Tira ciladas da nossa vida, Pai. Faça-nos enxergar aonde está os erros, Deus. Não deixe, Senhor, os nossos inimigos se sobressair sobre a nossa vida. Não deixe, meu Pai, que essas pessoas tomem conta da nossa alma de forma alguma. Não deixe que as pessoas maldosas toquem na nossa vida, no nosso coração, no nosso sentimento, nas nossas dores ou até mesmo nas nossas fraquezas. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, a Sueli, Elias 40, que tem problemas sérios, graves, na cabeça, mentais. Guarda o coração dela, Senhor. O psicológico dessa mulher que está totalmente abalado, Pai. Jesus. Não, eu estou rindo de que... Olha esses bens. Eu não sei quando isso aqui vai passar. Quem é grávida está assim também, gente. Meu Deus, que horror. Espírito Santo de Deus, guarda essas pessoas, as pessoas inclusive maldosas, meu Pai, que se aproveitam de situações, que se aproveitam muitas vezes da fé alheia ou até mesmo nos nossos momentos de fraqueza. Espírito Santo de Deus, guarda a nossa vida. Guarda os familiares dessas pessoas que estão aqui. Um por um. Não deixa cair, Senhor. Jesus abençoa os haters, as críticas. Dá luz pra eles, Senhor. Me ajuda a ter calma e paciência. Ajuda essas pessoas a ter calma e paciência. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, deixe falar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que eu fiz a previsão do apagão? Né? E eu queria que vocês lembrassem de uma previsão que eu fiz que falava muito sobre a internet, tá? Então, assim, ó. Vai acontecer muitas mais vezes essa questão da internet. Por quê? Eu vou falar o que eu vejo na minha visão, tá? E eu vou falar a verdade, inclusive. Quero que vocês abrem os olhos, principalmente... Quem trabalha com internet como eu, tá? Então, apagando a internet. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Apagão a internet. Gente, olha só. Presta atenção. Essas quedas que vai acontecer de semana em semana, redes sociais, AP vizinhos, Instagram e tudo mais. Eu falei pra vocês que era algo planejado. O sistema, eles vão começar a nos manipular. Sabe por quê? Eles, derrubando, entre aspas, o nosso Instagram. A gente precisa reconectar. E quando tu reconecta de novo, eles conseguem pegar alguns dados teus. Me vê essa visão hoje de manhã. Então, todas... Ó, perceba. Eu sempre falo pra vocês. O celular, ele é muito inteligente. Quando você fala muito com a sua amiga de gravidez, por exemplo. De cesárea, de quarto normal. O teu telefone, ele só fica sugerindo pra você vídeos, fotos de criança. Vocês já perceberam isso? Se você fala muito em carro, o teu Instagram, ele só sugere vídeos de carros. Ele é inteligentíssimo. Vai acontecer daqui uns dias... Eu não vou dizer apagão, porque o apagão, o apagão não é agora. Mas eu vou dizer um... Uma instabilidade muito grande referente às redes sociais. E tem um outro intuito também. Sabe pra que eles vão fazer isso? Porque eles estão criando uma nova rede social. Aonde essa rede social será paga e muito bem paga. Ontem me veio uma visão muito clara sobre a inteligência artificial que eu quero passar pra vocês. Faz mais ou menos uns... Três anos... Que eu venho falando sobre... A inteligência artificial. Eu não vou negar que eu amo desenhar na inteligência artificial. Eu adoro. Amo. Porque as cores ficam bem vivas e tudo mais. Só que... Tem um aplicativo chamado... Como é que é o nome do aplicativo? Zora? Eu não sei, gente. Eu só sei que é um aplicativo... Que ele cria... Digital influencer... Na OnlyFans, por exemplo. E os criadores... Desta... Desta bonequinha... Entre aspas... Se mostra... Nas redes sociais... Chega a ganhar de 50 mil a 200 mil reais. Tem homens que pagam... Mulheres que pagam para ver... Uma boneca artificial... Nua. Só que aí... Vocês ficam duvidando da minha evidência... Há três anos... Eu falei pra vocês que... Nós iríamos viver... Em uma matriz. Aonde... Exatamente tudo iria ser... Por essa... Como é que eu posso explicar? Por essa inteligência. Nós iríamos... Nos vestir por lá. Comer por lá. Nós iríamos... Fazer tudo por lá. E isso está bem próximo de acontecer. Falei também... Queria ter... Que cada... Cada pessoa que tem dinheiro... Obviamente... Porque os aplicativos... De inteligência artificial... São caríssimos. Não são baratos. O que que eles fazem? Eles vão fazer o mundo... Por exemplo... Maria... É bem pobre. Tudo bem. Ok. Nunca teve a oportunidade... De ter uma mansão... Do jeito que ela quer. Porém... Dentro da inteligência artificial... A Maria vai construir... Uma casa luxuosa... Vai poder visitar os países... Que ela quer... Poder tomar café... Nos lugares que ela quer... Eu falo café... Porque eu sou uma pessoa... Apaixonada por café... Eu adoro ir no café das cidades. E a Maria... Vai viver em um mundo... Extremamente paralelo do nosso. Escondendo... A sua verdadeira face. Só que aí... Tem um pequeno detalhe... Muito importante. Vai ter muito... Fazendo isso. Vocês entendem? Como é que tu vai saber... Quem é que tá atrás... Da... Da fulana... Da ciclana... Ou da... Tem uma digital influencer... Que ela é artificial... Ela é... Rosa... Não sei se vocês já viram... Ela tem contratos... Com parcerias gigantes... Hoje eu tava pesquisando sobre ela... O nome dela é... Alguma coisa com Z... Ela tem contratos... Com marcas importantes... Dos Estados Unidos... Se eu não me engano... Uma marca... É uma marca conhecida... De tênis tipo a Nike... E ela ganha horrores... Mas quem está por trás dela? Todo mundo sabe que ela é uma boneca... Mas as pessoas querem pagar ela... Porque no Instagram dela... Tem muitas visualizações... Nós estamos... No metaverso... Cimeideiros... Meu amor... Princesa da Chai... Se retira daqui querida... Não tô te obrigando a ficar aqui... É só tu sair... Tá? Bem tranquilo... Então... O que eu quero dizer pra vocês? Presta atenção nos próximos acontecimentos... Existem três previsões... Que eu vou dizer... E vou deixar registrada hoje... Dia 23... De março... Não... É? Dia 23 de março... Nós vamos viver dentro da inteligência artificial... Segundo... Será criada uma rede... Tipo... E representa que é uma rede... Tipo Instagram... Telegram... Twitter... Mas bem colorida... Que vai ser caríssima... E ali vai ser liberado tudo... Até... Orgias... E vai ser cara... A outra previsão que eu tenho... É o seguinte... Nós vamos viver em uma fantasia... Você sabe disso... Eu não tenho medo de ter outro bebê... Mas daí tu quer que eu faça o quê? Se eu engravidei... Não posso fazer nada, né? A gravidez é real... Minha barriga tá crescendo... Então é assim... Outra coisa... Daqui aos dias vai ter um apagão de novo... Apagão que eu digo... Uma desestabilização... Do Instagram... E você vai perceber que alguns... Algumas publicações suas vão sumir... Algumas publicações suas vão do nada desaparecer... E você não vai conseguir... Recuperar... Principalmente aquelas que vendem alguma coisa... Por exemplo... As minhas que tem e-books... As pessoas que... As pessoas que... Que fazem apostas esportivas e tudo mais... Que vendem roupas... Enfim... Que fazem o seu trabalho ali... Então observem os próximos dias... Pra vocês verem o que vai se dar... Outra previsão... Rapidinho... Porque eu sei que vocês estão cansados... É que será criado um aplicativo de criança... Aonde... Elas terão... Um amiguinho imaginário... Pensa só gente... Esse amiguinho imaginário... Ele não é tão... Inocente assim... Ele está captando... Tudo que a criança está fazendo ou falando... Pra ele poder criar... Crianças artificiais daqui a um dia... Daqui aos anos... Aí ele vai saber que tipo de emoção... Que a criança tem... Quais os vários tipos de criança... Quais os gostos da criança... O tipo de choro da criança... O tipo de dor da criança... E... As pessoas... Vão achar... O máximo... Então... Sinto muito lhe informar... A partir... A partir... Do meio de abril... Nós... Entraremos... Na matrix... Salve-se quem puder... Real mesmo... Somente o ar que a gente respira... Porque o resto... É resto... Outra coisa que eu quero falar pra vocês... E deixar claro... Pessoas médiuns... Sensitivas... Elas terão... Cada vez... Mais... Visões... Chegando até mesmo... A ter surtos de ansiedades... E psicoses... Por exemplo... Vai chegar um tempo... Que os jovens... Que são médiuns... Inclusive... Eu trato... Porque eu sou terapeuta também... Uma criança assim... Elas não vão mais querer... Estar dentro da sala de aula... Porque elas vão se sentir mal... Elas vão se sentir perdidas... Deslocadas... E como se elas não fossem desse mundo... E vai dar esta crise... Em muitos... Adolescentes... E digo mais... O joguinho... Que está por vir... Eu até poderia arriscar... Falar o nome... Seu olho é verde... Na verdade ele não é verde... Mas ele tem... Uma cor tipo de ambar... Bem... Estranhinha daí... É como se... Como se ele fosse... É amarelo... Na verdade... Amarelo... É... O teu é verde né... O meu é amarelo... Agora... Eu vou contar... Outra previsão pra vocês... Está vindo aí... O aplicativo... Aplicativo... Aplicativo ou joguinho... Eu não consigo me lembrar... Qual era o joguinho que tinha... Que as crianças... Quase se amatavam... Com aquele joguinho invisível lá... Não consigo lembrar... Mas vai ter algo... Mais ou menos... Assim... Que vai fazer... As crianças... Ficarem... Perdidas... E querer... Vai ter desafios... Por exemplo... Vamos dar um exemplo... Eu não sei como é que vai ser... Mas eu vou dar um exemplo... Por exemplo... Vai ter... O desafio da primeira parte... Que é... A criança fazer não sei o que... Com a coleguinha... Depois... E a criança vai escondendo isso dos pais... E vai fazendo... E vai fazendo... E vai fazendo... Até que começa a dar... Um curto circuito ali... Então... Observem... Outra coisa que eu quero falar para vocês... Eu vou deixar claro... Cuidem das crianças... Nas escolas... É o que eu posso dizer... Cuidem... Das crianças... Nas escolas... Por dois fatos... O primeiro... É que tem muita criança... Que veio para... Ajudar e fazer resgate kármico... Principalmente... Crianças de 5... A 12 anos... Elas vieram... Para fazer resgate... E o mal... Ele se levanta contra essas crianças... Ele vai usar... Sei lá... Uma pessoa que sofre bullying... Alguma coisa... E vai surtar... A pessoa vai surtar... E pode acontecer várias situações... Que envolvem as escolas... Então... O que eu vou pedir para vocês... Se você não acredita em mim... Bem tranquilo... Mas o que eu tenho para te dizer... É que... Agora... Eu tenho certeza... Que nós precisamos... Cada vez mais... Orar... 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 Eu não estou falando isso... Para apavorar... Porque eu sei que vocês baixam... A vibração... E baixando a vibração... A gente atrai... Então eu peço... Que vocês... Orem... Orem... E orem... Cada vez mais... E eu vou... Arriscar dizer... Que uma das primeiras pessoas... Que vai aparecer com algo... É... Como é que eu posso explicar? Tipo um robô dentro de casa... Vamos dar um outro exemplo... Ou alguma coisa bem artificial... No sistema... Ou roupas que remetam à atriz... Eu não sei o que exatamente é... Vai ser a Virgínia... Vai ser a primeira brasileira... Que vai ter algo... Que vai virar notícia... Eu não consigo visualizar o que que é... Se é uma compra... De alguma coisa invisível... Se é uma... Babá... Dei lá... Robótica... Não sei dizer... Mas isso vai virar notícia... Então... Prestem atenção... Nos próximos acontecimentos... Tá bem? Um beijo no coração de vocês... E acompanhe... Porque amanhã... Amanhã... Aguardem... Aguardem amanhã... Tá bom? Deus... Fiquem com Deus... Fiquem tranquilos... Que todo mundo vai receber... As respostas... De mão... De carne... Seja lá o que for... Tu vai receber... Porque eu estou me empenhando... A cada dia para isso... Lembrando... Gente... Só é atacada... A árvore que dá fruto... Árvore que é figueira seca... Minha filha... Ninguém nem lembra que existe... Tá bom? Beijão... Tchau...